O R.O.D., o R.O.D., o R.O.D. 30 anos do Grupo Rinaldeiro! O R.O.D., o R.O.D., o R.O.D. O R.O.D., o R.O.D. O R.O.D. Continua, continua! Acabou de nascer os mais novos 50 mil diamantes do Grupo Rirondé! Parabéns, Sandro Parabéns, Rinodé Parabéns, Marília Leila, toda a equipe da Rinodé E todos vocês Viva o Brasil A Rinodé Vai ser a melhor E maior Empresa de vida direta E multinível No mundo 3, 2, 3 Rinodé Tchau E puffs E pule E cê E aí 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 A CIDADE NO BRASIL